Olá, bom dia Angola. Bom dia ouvinte da Rádio Angop, a sua estação que lhe oferece notícia atualizada sobre o país e o mundo, 24 horas ao dia. Hoje emitimos para si um programa especial alusivo ao 47º aniversário da Angop, a única agência noticiosa de Angola, criada 30 de outubro de 1975. Durante uma hora e meia, o caro ouvinte saberá ao detalhe toda a história da Angop, dos seus protagonistas e dos seus projetos. Traremos relatos na primeira pessoa de profissionais que lhe oferecem, desde a década de 70, notícias atualizadas, mas que, pelo caráter do seu trabalho, são pouco conhecidas pela sociedade. Essas e outras histórias, o caro ouvinte saberá ao longo da nossa emissão, que tem a garantia técnica de Catumbila faz tudo, supervisão de Elias Tumba e a apresentação, Florinda Marcolino. Por agora, fica com a nossa saudação musical, na voz de Alberto T. Talando. Com a música, eu vou voltar. Até já! Desportivo de São Paulo, centro social, Maria das Crequenhas, faria, condição da tua macabra. Aqueles perdidos, enfim, marítimo da ilha, eu sei que vou voltar, eu vou voltar, mas ainda tenho que esperar. Eu vou voltar, mas ainda tenho que esperar. Há um lugar onde eu nasci, onde eu vivi, onde eu cresci, onde eu brinquei, onde eu me magoei, naqueles caminhos, onde tantas vezes eu passei, aquele matagal que viu meu pai morrer, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a ver. Há um lugar onde a mãe dos meus filhos namorei, onde a primeira namorada eu beijei, Eu vou voltar a ver, mas ainda tenho que esperar. Eu vou voltar, a questão é esperar. Garotas que me aplaudiam outrora, escrevem-me cartas de saudades, E elas pedem-me para eu cantar, para melhor poderem esperar. Na minha resposta eu vou cantando para ela, que vou dizendo que sim, eu vou voltar. Eu vou voltar, mas ainda tenho que esperar. Eu vou voltar, a questão é esperar. Eu vou voltar, a questão é esperar. Eu vou voltar, mas ainda tenho que esperar. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí